Nesse vídeo eu vou estar te ensinando como colocar transições nos seus vídeos aqui no Clipchamp Então aqui pra você estar criando a sua conta no Clipchamp é bem simples, tá? Você vai clicar aqui em Tree for Free Vai criar conta, ele vai dar pra você colocar o e-mail, o seu nome, a senha Ou você logar diretamente com o seu Gmail, por exemplo Você pode estar criando a conta utilizando ele Então ao você criar a conta, você vai ter acesso aqui ao painel Onde você vai estar podendo criar os seus vídeos e colocar as transições, né? Que são os efeitos Então você vem aqui, ó, criar um novo vídeo do zero Ele vai estar abrindo essa tela aqui Aí aqui você vai colocar as transições Transições são efeitos, né? Que você pode estar colocando, por exemplo, ali em cortes de vídeo Então, por exemplo, você cortou um vídeo Pra não ficar aquela emenda ali Você pode colocar um efeito Até pra tirar atenção na pessoa no corte Então ela vai prestar atenção no efeito E acaba deixando o seu vídeo muito mais atrativo, muito mais bonito, tá? Então aqui eu vou ensinar pra vocês como vocês utilizam as transições aqui do Clipchamp Então aqui eu coloquei dois vídeos, né? Pode ser com imagens também que dá certo, tá? Então aqui eu vou adicionar os dois vídeos aqui na minha timeline Né? Que é aqui na barra de edição Então aqui se você notar, fica um corte entre um vídeo e outro Tá? Então, por exemplo, quando eu dou um play aqui desse vídeo pra passar pro outro Ele dá o corte, né? Ele tem um corte aqui Então você pode colocar um efeito, né? De transição entre essa emenda Você vai passar aqui, ó, o mouse em cima Vai aparecer esse mais Você clica e ele já cria uma transição, tá? Então você clica aqui, ó Vem aqui do lado direito, ó Em transição, ele vai tá abrindo E todas essas transições você pode tá utilizando Então eu vou te mostrar aqui Algumas que são bem legais Por exemplo, ó, essa daqui, ó Fechar Então você clica nela, ela já adiciona automaticamente, ó Se você vir aqui e dar um play, ó Você vai ver o efeito, ó Então ela fecha e passa pra outro vídeo Então tem vários, ó Esse aqui de bloco, né? Que são os quadradinhos, ó Você pode ir colocando e analisando como que fica, ó Então, ó Apareceu vários quadrados, né? Aí aqui, ó Ele puxa do lado direito pra o esquerdo Aqui ele desliza, né? Então, ó, você pode tá sempre colocando e testando Pra você ver, ó Aqui se você quiser, você pode aumentar a durabilidade, tá? Se você ver que ficou muito curto Você pode aumentar a durabilidade, ó Então você vê que ele deu o efeito Tem vários efeitos aqui gratuitos Esse aqui também é bem legal Eu utilizo ele aqui em vários vídeos meus, ó Se você clicar aqui, ó Você vai ver que fica bem legal Então dá pra você fazer muita coisa aqui com esses efeitos, tá? Porque eles acabam animando o seu vídeo Então todo corte que tiver Por exemplo Aqui você errou em algum canto no seu vídeo Você editou, né? Aqui eu vou tá cortando na letra S do teclado Aí ele corta, faz um corte Então vamos dizer que eu errei aqui E quero colocar aqui um efeito Entre esse corte aqui Então eu passo o mouse Clico aqui em transição E aqui eu coloco algum efeito Vou colocar esse redondo aqui, ó Então ele dá o efeito aí Então isso aqui são as transições, tá? As do Clipchamp Onde você pode estar utilizando ao seu favor Em cortes Há emendas de vídeos com outro Emendas de imagens com outras imagens Pra você sempre estar gerando esses efeitos aqui Deixando o seu vídeo aí com cara de profissional, tá? Então feito isso Colocado todas as suas transições no vídeo Organizado tudo Basta você baixar o vídeo Vem aqui em exportar 1000iHD, né? Que é pra pegar em alta resolução Em HD Clica aqui Aqui ele vai renderizar Você tem que esperar dar o 100% aqui Pra ele baixar pro seu computador E aqui você coloca o nome que você quiser, tá? Então quando completar a senha aqui Automaticamente ele baixa Se ele não baixar Vai ficar o botãozinho Com o nome pra você clicar E fazer o download pra seu computador, tá? Então espero que você tenha gostado desse vídeo Se gostou deixa aquele joinha Se inscreve no canal Ativa as notificações Que eu tô sempre trazendo dicas como essas Que pode estar te ajudando Então te vejo aí no próximo vídeo Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí